E aí galera, eu quero mandar um saludo pra uma galera aí Que a galera aí, o Júnior aí, nosso editor O Gustavo, a Diana, a Vitória, a Rafaela e a Lama, minha prima E pessoal, se eu esqueci de alguém aí, desculpa, dei o nome do meu próximo vídeo E aí